Todo ciclo tem um fim, e na NBA não é diferente. Os jogadores começam na liga, evoluem, se tornam estrelas, atingem o auge, e depois, lentamente ou não, vão caindo de produção até a carreira deles chegar ao fim. Pensando nisso, eu tive a ideia do vídeo de hoje. Eu selecionei oito jogadores que talvez a gente nem tenha percebido, mas que já disputaram o seu último All-Star Game. Regras da lista. Não vou falar de jogadores como Dwight Howard, Rajon Rondo e Mark Gasol, que já passaram desse ápice há bastante tempo, e que estão desempenhando uma função completamente diferente do que estavam acostumados. Não vou falar de jogadores que foram All-Stars apenas uma vez, como, por exemplo, o Nikola Vucevic ou o Gordon Hayward. O meu foco são jogadores que ficaram historicamente conhecidos como All-Stars, com pelo menos três ou quatro aparições. Não vou falar de jogadores que eram All-Stars recorrentes, mas hoje são uma incógnita devido a lesões, como, por exemplo, DeMarcus Cousins ou John Wall. No caso, ambos jogarão a próxima temporada no mesmo time, curiosamente. Então aí vão oito jogadores que, infelizmente, chegaram a hora de aceitar que não vão mais disputar um All-Star Game. Número oito, All-Horford. Agora, em OKC, pelo menos por enquanto, chegou a hora de All-Horford se conformar que não disputará mais um All-Star Game. Em treze temporadas até agora, Horford jogou cinco All-Stars, 2010, 2011, 2015, 2016, e o último, há pouco tempo, em 2018. Em Filadélfia, ele não rendeu o esperado, e agora tudo indica que não chegará mais lá. Número sete, Kevin Love. Em doze temporadas, Kevin Love foi selecionado para cinco All-Star Games, 2011, 12, 14, 17 e 18, embora lesionado não tenha entrado em quadra nos últimos dois. Jogando em um time sem grandes pretensões de playoffs, e mais preocupado em desenvolver os seus novos jogadores, tudo indica que Kevin Love não voltará a jogar um All-Star Game. Número seis, Blake Griffin. Hoje, no Detroit Pistons, Blake Griffin chegou como sensação na NBA, sendo um All-Star nas primeiras cinco temporadas. Ele é o último jogador a ser um All-Star como estrelhante. Nas dez temporadas até agora, ele só voltou a ser um All-Star em 2019, em uma temporada de comeback pelo Detroit Pistons, mesmo mais uma vez recuperado de lesão, um All-Star Game parece muito distante. Número cinco, Lamarcus Aldridge. Entre 2012 e 2019, Lamarcus Aldridge disputou todos os All-Star Games, exceto um em 2017, na sua segunda temporada em San Antônio. Fora do All-Star Game de 2020, no meio de uma conferência oeste mais concorrida do que nunca, e jogando em um time que está mais para uma renovação do que para uma vaga nos playoffs, parece que a hora de Lamarcus Aldridge chegou. Número quatro, Demar DeRozan. Nem parece que há apenas dois anos, DeRozan era titular no All-Star Game pelo Tim Yannis. Hoje, assim como Lamarcus Aldridge, DeRozan está preso em um San Andino Spurs sem grandes pretensões. Em onze temporadas, DeRozan jogou quatro All-Star Games, em 2014, 2016, 2017 e 2018, os dois últimos escolhidos como titular pela votação. Mas atualmente, em 2020, ele parece mais distante do que nunca de ser escolhido. O top três é o mais polêmico do vídeo, grandes chances de vocês discordarem comigo aqui. Dada a qualidade de bons jovens jogadores que estão surgindo a todo momento da NBA, eu acho que chegou a hora do adeus do All-Star Game para esses três também. Número três, Kyle Lowry. Nos últimos seis All-Star Games, entre 2015 e 2020, Kyle Lowry estava lá, sendo titular em 2015 e 2016. Porém, a idade está chegando, Lowry está há três meses de completar 35 anos, e o protagonismo no time de Toronto está sendo passado aos poucos para Pascal Siakam, o novo All-Star do time titular em 2020. Ao que tudo indica, a sequência de All-Star Games de Kyle Lowry chegou ao fim. Número dois, Chris Paul. Um All-Star nove vezes entre 2008 e 2016, parecia que o ciclo de Chris Paul nos All-Star Games tinha se encerrado. Porém, após uma temporada surpreendente em Oklahoma City, ele voltou ao All-Star Game de 2020, depois de três ausências. Agora em Phoenix, onde ele inclusive está atrás de Devin Booker na fila, entre aspas, para o All-Star Game, parece que uma volta de Chris Paul ao All-Star Game não acontecerá. Foi mal o DPC. Número um, Draymond Green. E ele nem disputou tantos All-Star Games, apenas três, entre 2016 e 2018. Em 2019, ele ficou de fora e até tirou sarro de Rudy Gobert, que havia ficado triste por não ser selecionado. Em 2020, ele estava tirando férias dentro de quadra no aguardo da volta das estrelas Stephen Curry e Klay Thompson para a temporada seguinte. Hoje, tudo indica que o Draymond Green All-Star não existe mais. Fim de lista. E aproveitando que eu estava falando de Draymond Green e Golden State Warriors, aqui vale mais uma observação. Gravemente lesionado, pela segunda temporada seguida, a gente espera que Klay Thompson consiga voltar ao alto nível e disputar novamente um All-Star Game. Valeu a todos que assistiram. Confesso que quando eu pensei nesse vídeo há algumas semanas, eu estava quase certo de colocar Russell Westbrook na lista, porque eu achei que ele não teria mais espaço na Conferência West carregada do jeito que ela está atualmente. Mas, depois da troca para o Washington Wizards, eu acho sim que ele voltará ao All-Star Game pelo leste agora, devido até a essa concorrência menor. Vale então quem assistiu mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca, concordam, discordam, acham que algum desses oito jogadores que eu falei vai sim voltar a disputar um All-Star Game. É possível que algum deles consiga, mas, para mim, ao que tudo indica, as suas passagens pelo All-Star Game da NBA já se encerraram. Valeu todo mundo, até o próximo vídeo, grande abraço.